Fala galera, aqui quem está falando é de que pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de New Star Soccer 5 galera, e esse galera eu pedindo dejo a vocês, deixe o like de vocês e compartilhe na rede social galera, divulgue com seus amigos e esse galera eu pedindo dejo também a vocês se inscreva no canal dos parceiros que estão na descrição, galera no último vídeo a gente perdeu aqui ó, para a equipe do Vitória de 1 a 0, jogando ali fora de casa, a gente não conseguiu a vitória e o Santos aí assumiu a liderança ali, está ali com 81 pontos, nesse vídeo aqui a gente vai fazer dois jogos aqui ó, vamos pegar a equipe do Palmeiras depois vem o Santos aí, jogo direto aqui, faltando só duas rodadas aí, para acabar o campeonato aqui pela série A quem ganhar aqui o jogo aqui, praticamente já está com o título aí galera, os únicos dois times que estão brigando pelo título quem ganhar aqui, vai ser campeão aqui da série A, então vamos que vamos pegar o Palmeiras primeiramente tá rodado aqui ó, Goiânia está em crise devido aos salários exorbitantes dos jogadores atrapalharem as finanças do clube primeiro, mas aqui não é sobre o nosso clube aqui né, então a gente não interessa a gente aqui bora pular aqui e vamos pro jogo, não tem muito o que fazer ali, aí pega a equipe do Palmeiras aí, vai ser dentro da nossa casa a gente tem esse jogo de todo jeito ali, e torcei para a equipe do Santos perder, a gente não vem jogando com esses últimos jogos hein bora ataca nossa chuteira aqui ó, grátis aqui e bora ataca nossa escaneleira boa, agora para pro jogo, aí contra a equipe do Palmeiras, vamos aqui pro jogo, a gente precisa dessa vitória ali, torcei para o Santos perder senão a gente tem que, aliás, a gente tem que ganhar aqui o jogo aqui, torcei para perder, senão o seu empate lá, o empate tá bom o empate tá muito bom pra gente, quase que a gente consegue ali alcançar aquela bola ali ó, tem um lance aqui pra gente, pra obter essa bola aqui, vela toque de bola, vou tentar sair da marcação aqui ó já conseguimos sair da marcação, de blam, os dois potes, o primeiro gol tá lá nas pernas do goleiro gol da equipe do Sport, 1 a 0 ali, aos 13 minutos de jogo, ali começou muito bem no primeiro tempo vamos que vamos, vamos que vamos aqui, parece a gente dentro do jogo ali, 1 a 0 já, aos 13 minutos de jogo tem mais um contra-ataca aqui pra gente, quase que a gente não consegue ali alcançar a bola ali ó, tem um contra-ataca aqui pra gente ali, bora tentar fazer isso, a gente tem que chamar a responsabilidade aí, o nosso técnico está cobrando, a gente tá precisando dessa vitória, se a gente fizer aqui a gente, nossa, pode ser nossa melhor partida aqui ó, atuando pela equipe do Sport, ó, tiramos aqui do 2 a 3 ali, mas não conseguimos ali passar pelo goleiro deles, beleza, a gente tá jogando bem né, estamos jogando muito bem aqui no jogo, ali contra a equipe, contra a equipe ali do Palmeiras ó, pode ser o último lance pra tentar o chute aqui, longe, pega o goleiro ali da equipe do Palmeiras ali e garante ali, 0-0-9, tá novamente ali ó, pelo chute ali de fora de área do nosso companheiro ali esse 0-0 ali, a gente deu 5 chutes contra nenhum do Palmeiras, a gente tá indo muito bem, a gente tá indo muito bem no jogo vão que vão aí para esse segundo tempo ali contra a equipe deles ali ó, temos um contra-ataca aqui, bora tentar fazer esse golzinho, bora tirar, nossa, desarmado ali pelo zagueiro ali da equipe do Palmeiras, bora, a gente já conseguimos aqui se sair de um, bora tentar se sair de um aqui ó tirando de um, tirando aqui, bora chover aqui, deixa eu ver, tô tentando tocar ali pra um cooperador da gente mas não abriu muito, nossa, a gente chutou muito mal, muito mal o chute ali pra fora ali e o nosso técnico vai puxar a nossa orelha lá, vai, 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 não vai, não gostou, acho que ele não vai gostar assim um chute desse aí, a gente chega na cara do gol, chuta ali pra fora, pra pedir aqui na frente, pra ver se ele vai mandar um tal e a tentar chutar de primeiro ali, mas a gente não alcançou a bola ali reta final já do jogo, a gente tá ali segurando ali 1x0 por enquanto, o Palmeiras ali chegou ali, mas só deu só um chute ali de longe, ó, vem mais um lanço ali, chute de longe ali pé, goleiro ali da equipe do esporte muito bem, a gente tá indo muito bem aqui no jogo, é só a gente segurar ali, faltando poucos minutos pra acabar o jogo tira essa bola daí time, pô time, pô time, é assim, é disso que eu tô falando, galera, bora segurar aqui o jogo e assim, final de jogo a gente consegue ali, a vitória ali, 3 pontinho garantido aqui jogando gente de casa, agora bora pegar a equipe do Santos, tomara que ele tenha perdido o jogo deles lá se ele perder é muito mais melhor pra gente, a gente já vai com uma vantagem, pô bora ver aqui como é que foi, e o Santos, pô galera, o Santos empatou aqui, ó, contra a equipe do Vitória ali nossa, o Vitória que tá lá embaixo, hein Vitória ali que está ali na zona de abaixamento ali, eles empataram ali o jogo, cão ali, 3x3 ali, o Vitória conseguiu ali empatar, a gente tá ali com 1 pontinho, galera, só 1 pontinho ali na frente do Santos a gente só precisa empatar o jogo, só precisamos empatar o jogo, hein para garantir aí, esse, esse título aqui pela série A bora ver aqui, ó, a gente foi 8.1, a gente foi muito bem no jogo ali contra a equipe do Santos e agora bora pegar a equipe do Santos aí, a equipe do Santos aí, porque do Palmeiras agora bora pegar a equipe do Santos aí, ó pela série A e no próximo vídeo, eu não sei se dá tempo de trazer, se aqui ó, final aqui da Libertadores contra o Corinthians, ó, provavelmente vai ser no próximo vídeo é, e aqui ó, sua performance foi ok no último jogo mas eu quero ver mais de vocês, seus companheiros de equipe não ficaram felicitentes e não ser tão em gosto eu tô tentando passar a bola, né, mas tô dando a ver com o tempo, ou eu passo a bola errado, ou o nosso companheiro não alcança a bola, mas eu vou tentar mais mais isso aí, e aqui ó, o presidente do Bahia revelou que eles contrataram um grande chefe para a cantina do clube eles esperam que comer bem vai ajudar os jogadores a ter um bom desempenho, mas é provável, pode ser que aconteça isso aí porque o jogador tem que se alimentar, se alimentar muito bem para jogar os jogos, só que ó, fora contra a equipe do Santos, dentro da nossa casa, com o nosso torcida, a gente pode levantar o título dentro de casa, galera, nosso troféu aí, pode já ser garantido aí, jogando dentro de casa então vamos que vamos pro jogo, já tá tudo certo ali, fora pro jogo ali contra a equipe do Santos esse galera, vamos que vamos ali contra a equipe ali do Santos jogando dentro de casa com o nosso torcida pode ser o jogo do título aqui, a gente pode ser campeão aqui da Serie A do Campeonato Brasileiro pode ser aqui nosso fechamento aqui na equipe do Sport, a gente pode estar de saída aqui do Sport não sei pra onde eu vou, será que eu vou pro Santos aí que vem fazendo uma última campanha aqui na Serie A ou eu vou para a Europa, galera provavelmente eu possa, se eu for saída pro Sport vou para a Europa, quero ir pro clube europeu aí bora ver se ele consegue um bom desempenho lá na Europa, ó toque de bola aqui no meio e a gente, nossa, já sofremos um carrinho ali se a gente não pode ficar levando esses carrinhos a gente vai ser quebrado ali quase uma esticada de bola ali quase que a gente alcança ali olha o chute de longe ali, passa ali à direita do goleiro deles ali jogo totalmente aquele prato o Santos vem jogando bem, agora o Santos tá jogando muito bem não tá deixando nada a desejar ali a qualquer momento pode ser um gol pra qualquer lado olha o Santos ali chutando pra fora ali vamos time, bora acordar porque a gente tá precisando do golzinho um golzinho já pra acalmar os nervos aí olha, eu vou tocar aqui na frente olha o chute e pega o goleiro ali da equipe do Santos tem um escanteio ali pra gente bora ver que vai cobrar ali, ó nosso companheiro ali, olha o toque de bola tentou ali de cabeça, mas sobrou pro nosso companheiro uma cela ali contra a equipe do Santos aos 35 minutos de jogo a gente começou muito bem começamos ali na frente o Santos começou pressionando lá na frente mas quem abre o placar, galera quem abre o placar é o melhor, é o melhor ó, tá vendo o Santos ali nossa, faz uma ótima defesa é o nosso goleiro ali toca aqui pra nosso companheiro bora tentar, não deu tempo da gente chegar muito mais na frente ali e lá vem ali mais um desafio pediu a bola na frente tocou errado tocou muito errado ali pra gente e assim, até a hora do jogo 1 a 0 ali pra gente jogo totalmente equilibrado 3 chutes contra 2 chutes da equipe do Santos bom que vamos aí para esse segundo tempo a gente tá jogando bem estamos jogando muito bem a gente só precisa do empate para garantir esse título olha lá vem a equipe do Santos ele tocando na bola que golaço e o Santos empata ali 52 mil no jogo o Santos empata ali entra novamente no jogo jogou aí, jogo empatado ali o Santos ali caramba, vamos tocar aqui nosso companheiro bora tentar pedir aqui na frente do chute longe quase a hora que sobra pra gente raigas agrede dos agrede do Santos olha lá vem o Santos ali novamente olha o chute nossa quase que eu pensei que era o gol ali agora passa fina nosso goleirão ali olha o toque ali na frente bora tim, bora tim, bora acordar porque a gente tá levando muita pressão bora, ganhou beleza tocou aqui na gente para tocar com nosso companheiro nossa toque, nós esticamos muita bola ali mas Deus do céu olha o chute de load fica ali nas mãos nosso goleirão ali faz uma ótima defesa olha o toque de bola ali de lado bora time ganha essa bola aí a gente não pode levar esse contra o ataco olha o chute passa ali fino ali do nosso goleirão acho o jogo tá totalmente aqui frenético aqui contra a equipe do Santos vamos que vamos bora time ganha essa aí ganha essa aí boa nossa mas tu ficou errado acho que consegue o desarme bora a mais contra-ataque pode ser o gol da vitória ali invadimos a área olha o chute e pega o gol do Santos reta final do campeão do jogo já ali já vai apitar o nosso o juiz ali a gente consegue mais um desarme acaba seu jogo e acaba esse jogo que já era a gente já é campeão olha esse galera fim de jogo ali e a gente é campeão do campeonato brasileiro ali contra a equipe do Santos praticamente foi uma final aqui com o Santos jogo totalmente equivocado que deu 5 chutes contra 13 ali da equipe do Santos a gente era no alvo a gente acertou 4 eles acertaram só 2 generos só 2 chutes ali no alvo para ver aqui olha como é que foi o Santos ali empatou com a gente eles estão ainda mais jogos a gente ali é campeão ali na frente de Santos ali com 84 o nosso campeonato foi totalmente ali frenético aqui o Santos chegou ali na nossa cola depois assumiu aí ele foi ficando a liderança em uns 4 ou 3 jogos rodadas e a gente reassumiu a liderança depois a gente perdeu novamente a liderança o Santos assumiu depois a gente novamente assumiu aí no final do campeonato faltou uma rodada o Santos empatou ali contra a equipe do Vitória e a gente no último jogo só faltou só essa hora a gente empata o jogo aí que a gente conseguiu o título então esse aí campeão aí da série aí no próximo vídeo é galera no próximo vídeo porque não vai dar para a gente jogar contra a equipe do Corinthians ali porque eu acho que o vídeo ia ficar muito grande a demora aí para subir para o YouTube então eu vou deixar só por aqui no próximo vídeo a gente joga aqui contra a equipe do Corinthians e a gente vai ver se a gente permanece aqui no esporte ou vai para outra equipe aí para ver as propostas que vão chegar aí para a gente a gente foi a nossa nota ali 8.1 ali no jogo contra o Santos então é isso aí eu vou finir as aulas por aqui no próximo vídeo a gente vê como é que vai terminar aqui nossa série então é isso aí galera vou ficando por aqui pedindo ter já vocês se inscrevam no canal deixem seu like compartilhem na rede social galera e até o próximo vídeo fui